Há apenas algumas semanas as docas do Porto de Trieste, no nordeste da Itália, não tinham a fraca movimentação de agora. Esta é uma das principais plataformas logísticas na região do Mediterrâneo que tem sentido o impacto dos ataques dos rebeldes úteis no Mar Vermelho. Cerca de 40% das atividades de exportação e importação de Itália costumavam passar pelo canal do Suez, mas a circulação através dessa rota está agora reduzida à quase metade. O Porto depende sobretudo do comércio internacional e conta com o melhor acesso ferroviário para o resto da Europa. A nível de riempimento, a nave não se nota, no momento. Chiaramente, tivemos duas semanas de buco, porque as naves que deveriam chegar através da Suez fizeram o giro da África, mas, a partir desse momento, chegarão com a mesma frequência de prima. Agora está o mercado, está o cliente a saber se preferir, o cliente ungherese, que hoje recebe. Nós temos 8 trens ao dia com Budapest. Domani matina, a empresa de Budapest decide de passar ainda da Trieste ou da Hamburgo. As autoridades estão preocupadas com os cenários a longo prazo e temem que o Porto de Trieste possa ficar parcialmente isolado do comércio mundial. Este é um porto que, nos últimos anos, conquistou o mercado nos confrontos do Porto de Nord-Europa, claramente porque estamos de frente ao canal de Suez. Então, um pouco a volta, o mercado e os operadores entenderam que passar de aqui é a uma estrada mais breve para chegar da Ásia para a Europa e vice-versa. A Associação Nacional do Setor Portuário foi a primeira a fazer soar os alarmes sobre a situação. Agora, há uma grande consciência de consciência, da parte da política, da parte do governo, da parte das instituições, de todos, digamos, da parte do Estado italiano, porque isso é algo que se refere à segurança do Estado italiano. Os portos são o mais estratégico do nosso país. O EUA e o EUA lançaram tantos atos de atos contra o Jemeno contra as forças de U.C. em retaliação para atosar as ferramentas no Red Sea. Mas, according aos analistas, o grupo do Irã-bequecedor não é capaz de voltar. E se as atos continuam, isso pode trazer uma escalada maior e mais permanente disruptões ao mercado global. Giorgio Orlandi, Free Euronews, em Trieste. Giorgio Orlandi, Free Euronews, em Tiitoimento do Rio de Janeiro, em Reis foundosappos Ainda, pelo menos, de todo lugar é um grande, é uma aventura no meio, mas Éимоrandaes. A região o próximo Sindacom